Puxa aí, só dá aí pra ver se é que é do que é isso Vamos lá, vamos lá Vamos lá porque Sai Rodada é a única banda Que tem o cantor original Esse brilho é a internet Eu quero que vocês recebam ele Passaram e falam que o cachorro não pega O nome dele é Márcio Chô O conhecido, estourado, cachorrão do brega Agora mostra pro capimabrande pra ter que turma, ele mostra Eu vou entender na vida noturna Vai, cachorrão! Puxa da noite Puxa da vida pra todas as ruas Também vou embora Fecha o nosso sol O que é Brasil?